Salve, salve rapaziada! Começando mais uma Versa do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o Pai vai estar reagindo a Felp 22, Cauê, Yonk Vino, mano, o nome do som é Tóquio Bora lá dar play no bagulho e vamos ver como que tá esse som, já tá no 4K aqui E é isso, mano, já escreve no canal, fechou? Tirar a setinha aqui da frente Dirigido pelo Max Desde que ela me viu lá no podio É cartão black, top-less e pra Tokyo É backwood, cinco gás, me sinto ótimo Me acalma tanto, esse cash é igual a Pio Desde que ela me viu lá no podio É cartão black, top-less e pra Tokyo É backwood, cinco gás, me sinto ótimo Acalma tanto, esse cash é igual a Pio Primeiro ligando, me dando bom dia Sarra na peça, no baile, depois tu sarra nos cria Olhando complexo de carro, bicho, eu amo essa vida Dela pelada, bebendo bucana dentro da piscina Drogas aumentam meu saudão, mano, não colocam falso Olha meu time no alto, se mira o acerto no alvo Curso brilhando com o flash Na bandida princesa, fuma desse ice Tu vai ficar japonesa e ela te vê E ela vai te rir, balão vai subir E ela sabe que as amigas já dormiu aqui Stand, back, abre, teto, clima, quente E ela Desde que ela me vê lá no podio É cartão black, top-less e pra Tokyo É backwood, cinco gás, me sinto ótimo Acalma tanto, esse cash é igual a Pio Band, minha gangue, quer foder com as suas amigas Rolê de Mustang, ouro no dente brilha Perigado em vilão, nenhum brinquedo quer atirar Empilho essas notas pra minha filha ser rica Uau, vilão Eu só faço a divisão no porte Com degradê no corte Ela gosta de viver bem Papo de milhão Só fecho com os braços fortes Quem sempre deu suporte Eu não esqueci de ninguém Desde que ela me vê lá no podio É cartão black, top-less e pra Tokyo É backwood, cinco gás, me sinto ótimo Acalma tanto, esse cash é igual a Pio Desde que ela me vê lá no podio É cartão black, top-less e pra Tokyo É backwood, cinco gás, me sinto ótimo Acalma tanto, esse cash é igual a Pio Yeah Que vibe, meus amigos? Eu acho que acabou o som, mano O meu céu, justo agora acabou mesmo, mano Enfim Mano, eu achei muito da hora a vibe do som, tá ligado? Tipo... Música Chama as bandida pra curtir o rolê, tá ligado? Vamos ver aqui ó Nunca vi um Forest, erraram uma O maluco é brabo demais, mano Yong Kivino O artista que não faz nenhuma música ruim Vamos ver mais um aqui Pesado demais, galera Pesquisem esse molequinho Ah, Kael, Kael Oijonga, ele, mano, já comentou bastante vezes no meu vídeo aqui, então já tô fazendo uma divulgação, vai lá ver o som, mano, vamos ver. Que vibe foda, Medellín, fábrica de clipe, incrível, não tem ninguém na cena que solte mais clipe do que o felp, o homem trabalha, esse refrão na mão do Vino ficou absurdo, Cauê amassando como sempre, clipe foda, edição com glow trazendo a vibe do sonho. Modelos maravilhosos, trabalho foda, que time foda, caraca, ó, e o Ale comentou um comentário totalmente construtivo aqui, né, mano, amassaram, que mistura braba, vamos ver mais um aqui, felp é o paizão, não tem jeito, todos os projetos do Lex são pica, enfim, mano, esse aqui foi o react do pai, eu também curti pra caramba o som, mano, espero que vocês também tenham curtido, se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, comenta a próxima música que vocês querem ver aqui no canal do pai, tá ligado, só lembrando vocês, não traga só react, se vocês quiserem comentar alguma sugestão aqui também, é isso aí, e se você chegou até aqui, escreve meu canal de games.